o que aconteceu com algum de vocês aí mas eu resolvi pela porta tá aberta aqui eu resolvi atirar para fazer é para fazer esse vídeo eu creio que já aconteceu sim porque já aconteceu isso aqui com um aluno o aluno foi tirar a fechadura aqui aí errou a mão aqui e zangou essa chave aqui essa parte dessa lateral aqui ó essa chavinha ela prende o bujão certo é ela que trava o bujão aqui ó aqui dentro ok o bujão passa o bujão passa lá dentro e ela trava o bujão aqui certo é que 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 acontece com ela quando quando a pessoa é tipo assim empolga muito voltar esse parafuso aqui ó esse parafuso que você vem tirando ele tira 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 ele só o tempo do bujão sair ele fica aqui dentro ele fica aqui ó então na medida que você vem desenroscando essa peça aqui ó deixa eu encaixar ela aqui essa peça que ela vende ela vem destravando o bujão certo ele aqui desse jeito na medida que você aperta ela trava o bujão na medida que você desaperta ela destrava o bujão e ela para certo ela chegou que ela para então a pessoa empolga muito a voltar esse parafuso aqui entendeu então empolgar tirar a fuso ele passa do ponto essa trava que ela sai certo isso só que você vai ver que ela que ela saiu só quando você vai montar de novo quando você vai montar aí você acabou de colocar a fechadura aí você vai colocar o bujão e o bujão não entra não entra não entra não entra aí quando você vai ver essa peça aqui ó ela tá aqui desse jeito ver ela fica aqui desse jeito ó desse jeito assim e aí você já tá com a parte ali ó da fechadura toda montada toda montada aí na hora que você tira esse aqui ó na hora que você tira ela já cai aí você não sabe se ela é assim se ela é assim entendeu essa peça aqui ela solta essa mola cai viram a uma zona para falar a verdade entendeu então quando ela sair ela tem um rasgo aqui ó é só você vinho encaixa ela aqui certo ela tem duas travinhas aqui na ponta ela só vai encaixar se ela tiver certinha na posição dela se ela não tiver não adianta querer forçar que vai ficar pior entendeu vai ficar pior porque ela vai entrar aqui e ela não vai ficar assim ó certinha vai ficar agarrando aí zangou a vida entendeu então você faz isso coloca ela beleza volta ela aqui de novo ó tira tira ela novamente entra com o parafuso ó entra entra com o parafuso aqui ó aqui ó para você colocar você coloca ela certo ó coloca ela no lugar gira ela até o final ó para fazer ficar meio montado aqui ó aí fica certinho entendeu aí você vai apertar ele um pouquinho ó ele já vai cair dentro do buraquinho da trava pronto caiu dentro do buraquinho da trava aí agora é só você chegar aí chegar aí certinho se eu volto ele de novo que eu vou precisar dele aberto volto ele no limite dele ó e pronto monto lá agora e entro com o bujão aqui ó e pronto o bujão vai ficar aqui ó e pronto o bujão vai ficar aqui ó e pronto o bujão vai ficar Obrigado.